Um sítio que não vale a pena dizer, ou que não é preciso dizer, ninguém joga sozinho e ninguém consegue fazer golo, começando nesta baliza e indo para a outra e passando pelos 11 adversários. Precisamos dos nossos colegas. E eu gosto de salientar este ponto muito porque foi sempre uma das minhas grandes necessidades enquanto profissional. Eu tinha a consciência plena e clara de que eu precisava dos meus colegas. Sem eles eu era muito frágil. Era muito forte com eles, eu era muito forte com eles e era muito frágil sem eles. É fácil perceber porquê, não é? Primeiro eu pus a frase e depois eu pus a imagem. A imagem que foi este que me tramou nos meus últimos anos, não é? Senão eu ganhava a bola de prata. Não tenham dúvidas disto, do que está aqui escrito. Certo? Não tenho dúvidas nenhumas e vocês também não tenho. Acreditem naquilo que eu estou a dizer. Vou falar que é para quem não lera ouve. Os grandes jogadores têm bem presente que cada dia que passa há sempre algo para melhorar. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas.